Tem uns clientes que ficam, eu amo meu mecânico, eu gosto do meu mecânico, tu gosta de nada, tu gosta do mecânico porque ele tá quebrado pra fazer serviço barato e se lascando, queimando as mãos aí, como é que é, as mãos queimando aí, cadê que tu chama o mecânico pra ir um fim de semanazinho, comer um peixezinho e tal, não, pô, vamos levar meu mecânico aqui, pra ele ir pra Parnaíba aqui, andar de jet ski, cadê que tu leva o mecânico, tu leva, tu leva, aí na hora que tu tá no prego, é mecânico, rapaz, me ajeite aí que eu tô naquele jeito, tô meio quebrado, E aí, fim de semana, só postando foto, mas está, tal, aqui que é bom, rapaz, tu diz que gosta do mecânico, rapaz, que é isso, aí o mecânico é pra te tirar do prego sábado, domingo, segundo, não é pra ter folga, e você aí, só no bem bom, aí, ei, que é isso, chama o mecânico pra ir pra uma festinha de aniversário, comer um pedacinho de bolo, deixa de ser ruim, ó, mecânico não tem valor mesmo não, rapaz, agasalha o mecânico, desse jeito aí, meu irmão, a firma fica fraca, né?